Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o André, e nesse vídeo eu queria mostrar para vocês a novidade da Nintendo para o Wii U, que saiu hoje, dia 3 de abril, que são os primeiros jogos de GBA, Game Boy Advance, para o console virtual do Wii U. Então os três primeiros jogos disponíveis são o Metroid Fusion, o Mario & Luigi e o Advance Wars. Então os três jogos já estão disponíveis na Nintendo Shopping, cada um custando 8 dólares, e são só os três primeiros. Durante o mês de abril a Nintendo vai estar lançando novos jogos, e até então somente os jogos de NES e Super NES estavam disponíveis no console virtual. Então a partir de agora essa oferta foi expandida, nós vamos também ter os jogos de GBA. Então pessoal, vou mostrar para vocês rapidamente um pouco do Metroid Fusion, que é um desses três jogos de lançamento de GBA para o console virtual do Wii U. pessoal, lembrando que esses jogos de GBA, eles têm as mesmas características dos outros jogos clássicos do console virtual do Wii U, ou seja, você pode jogar eles no gamepad, que é uma grande vantagem, e você também tem acesso ao menu do console virtual, onde você pode criar saves também. Além disso, o manual do game, ele está disponível, você pode acessar ele através do gamepad, a versão clássica do manual, colorida, então você tem acesso ao manual também. O que você pode acessar ele, você pode acessar ele. Pessoal, lembrando que esses três jogos são três clássicos do GBA, Metroid Fusion principalmente, e a Nintendo já anunciou os próximos jogos durante o mês de abril, então a gente vai ter o F-Zero, Maximum Velocity, o WarioWare, Kirby e também o Super Mario Advance 3. Então todos jogos muito bons para o GBA. E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso pessoal, esse é o Metroid Fusion, versão original de GBA no console virtual do Wii U. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de assinar o canal, deixem um comentário, muito obrigado, um abraço e até a próxima. E aí 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 E aí